O poder do evangelho implantado no solo dos nossos corações e dormisse, não que Deus durma, nós temos que não levar todos os detalhes de uma parábola literalmente. E aqui não é no fato de o semeador dormir, mas é no desenvolvimento da planta, não percam o foco. Quem semeou é Deus, esse homem no verso 26. Ele dormiu, não no sentido que Deus agora está dormindo, mas que ele saiu e deixou o seu trabalho se desenvolver na terra. E se levantasse de noite e de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Mais uma vez, não podemos levar isso literal. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Quando vem a ceifa então? Quando se mete a foice? Quando já o fruto se mostra o quê? Maduro. Vamos agora abrir em Apocalipse capítulo 14. Comparando texto com texto. Aqui em Apocalipse 14, mais uma vez, nós temos o símbolo da ceifa usado. Apocalipse 14 tem três partes principais. Versos 1 a 5, fala de um povo especial. Versos 6 a 12, uma mensagem especial. E versos 13 a 20, um tempo especial. E no verso 14, nós temos a descrição da vinda de Jesus. Aqui nós temos Jesus voltando. Ele está sentado sobre uma nuvem com uma coroa de ouro. Jesus vem como o rei dos reis ou fazendeiro dos fazendeiros? Por que uma foice aguda? Vocês acham que Jesus vai aparecer com uma foice? Literalmente? Vocês acreditam que a coroa é literal? Sim. A coroa é literal? Mas será que a foice... O que vocês acham? Eu não acredito. Eu acredito que aqui, mais uma vez, nós temos um símbolo. Por que uma foice? Verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a ceara da terra está o quê? Madura. Por que Jesus pode meter a foice? Porque a ceara da terra está madura. Nesse mesmo capítulo, nos primeiros cinco versículos, falando de um povo especial, com uma mensagem especial, para um tempo especial. A Bíblia fala na última parte do verso 4. Vamos ler juntos. Apocalipse 14, verso 4. Falando dessa geração. Essa geração que busca ao Senhor. Essa geração para a qual Deus apontará, dizendo, Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Diz assim, estes são os que dentre os homens foram comprados como o quê? Primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra primícias nos faz lembrar de quê? Agricultura? Sim ou não? Primícias. Primeiros frutos. No capítulo 14, a partir do verso 14, nós vemos Jesus voltando com uma foice. No verso 4, nós temos um povo que é chamado primícias. Os 144 mil são as primícias dentre os que dormem. Para Deus ressuscitar a grande multidão, ele precisa das primícias. Agora Jesus volta. O anjo diz, agora lança tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda. Por que ele não podia cegar antes? Vamos abrir também Apocalipse 10. Apocalipse 10, verso 6. Para quem não estudou ainda Apocalipse 10, o tema é o movimento do advento. Nós temos aqui um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta. O povo de Deus, espiritualmente falando, esteve em Babilônia durante 1260 dias proféticos, ou anos literais, a Idade Média. Em Apocalipse 10, nós temos Jesus apresentado como o libertador de seu povo. Um símbolo daquele que tinha libertado o povo do Egito, quando Moisés foi levantado por Deus como um salvador de Israel. Jesus, aqui em Apocalipse 10, é o anjo forte que se levanta. Ele tem um pé na terra, outro pé no mar. Mas o ponto importante que eu queria apontar para os irmãos, verso 6. Este libertador jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais... Qual é a próxima palavra? Demora. Essa palavra demora, poderia ser traduzida tempo, inclusive na versão King James, a palavra é time, tempo. Não haverá mais tempo. O que quer dizer? Não haverá mais tempo. Quando Deus levanta este último movimento, agora, os eventos vindouros não dependem de um relógio profético. Não haverá mais demora. Ou seja, os eventos vindouros não dependem de um relógio. Depende de algo que esteja ocorrendo na terra. Um bom fazendeiro, ele não segue um relógio ou um calendário. É lógico que, quando você planta tomate, você planta milho, você planta alface, se você é um bom agricultor, você tem um calendário. Mas você também sabe que existem fatores para serem levados em consideração. Um bom agricultor, ele não vai ceifar olhando para o calendário. Qual é a maior consideração do agricultor? Ele vai olhar para o fruto. Se o tomate está maduro, ele vai ceifar. Se não estiver maduro, ele não vai dizer. Mas o relógio ou o calendário diz que hoje é o dia de ceifar o tomate. Não, depende do próprio tomate. A Bíblia usa o símbolo da ceifa para descrever a hora da vinda de Jesus. Você está dizendo, então, que Jesus depende do seu povo? Que a razão pela qual Jesus ainda não voltou é porque o povo de Deus ainda não alcançou um nível de santidade que seja necessário para reivindicar o seu nome? É exatamente o que eu estou dizendo. Nós temos exemplos bíblicos de como um povo pode atrasar os planos de Deus. Vocês conseguem lembrar de um exemplo? Israel, no Egito. Qual foi o plano de Deus saindo do Egito que eles fossem direto para conquistar a terra prometida? Não é o plano de Deus que eles vagueassem 40 anos no deserto da tentação. Mas a conduta do povo frustrou os planos de Deus. É exatamente isso que eu estou dizendo. A vinda de Cristo, a honra de Deus e a honra de seu Filho dependem do povo de Deus. Não é mérito humano. Cristo em nós. A esperança da glória. Não é mérito humano. A obra é de Cristo. Mas o homem coopera com Deus. Para que possa ser operado nele. Tanto querer como o efetuar de sua boa vontade. Para concluir nesta noite. Amanhã daremos continuidade. Não era desígnio de Deus que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã. Estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio. E ele não podia cumprir seu conserto com eles. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e por tantos anos de dor. Por que Deus tolera o mal? Por que Deus permite a dor e sofrimento se ele é um Deus de amor e um Deus todo poderoso? Nós temos a chave que pode abrir a porta do céu para que em breve esse mundo seja destruído e seu pecado também. E que os que são fiéis e sinceros possam ser resgatados dessa miséria no qual vivemos. Que nós possamos ser estimulados a continuar perseverando nos estudos e na busca pela verdade. Porque cada um precisa por si mesmo buscar e compreender a vontade de Deus. Mas que possamos entender o nosso auto-chamado. E não ter vergonha desse evangelho que Deus nos confiou. E que possamos ser fiéis a ele. Para que ele seja honrado e glorificado através de nossas vidas. É minha oração para todos nós nesta noite. Nosso bondoso e amoroso Pai que estás nos céus. Hoje consideramos o solene fato que nós somos os responsáveis por esse mundo continuar em miséria, dor e sofrimento. Como um povo, nós temos retardado a vinda de Jesus. Que nós possamos, Senhor, individualmente primeiro, buscarmos a santidade e colocar nossas vidas em perfeita harmonia com Tua vontade. Sabemos que em nós não há mérito. Em nós não há forças para fazer nada. Sem Cristo, nada podemos fazer. Mas queremos reconhecer a beleza do Teu governo e dizer, sim, Senhor. Queremos demonstrar nossa lealdade, não por medo, não para ganhar o céu. Mas porque compreendemos que Tu és um Deus de amor. Que Tu és confiável. Que és justo e digno de comandar o universo. Estamos diante da Tua augusta presença e humildemente Te rogamos essas bênçãos. Que o Senhor possa operar em nossas vidas. Se estamos ainda acariciando pecados que nos separam de Ti, ajuda-nos, Senhor, a vencer pelo Teu poder. Nós Te pedimos e Te agradecemos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.